Você está buscando informações sobre o selo Clean and Save, a iniciativa do turismo de Portugal para a retomada no pós-Covid-19? Neste vídeo eu vou explicar todos os detalhes sobre esse selo. E se você ficar até o final desse vídeo, vai ver também o impacto positivo que isso já está gerando para Portugal na reabertura do país. Bem-vindos, damas e cavalheiros, eu sou a Carla Moura Pinheiro, fundadora da LATS Club, a plataforma educacional sobre viagens de alto padrão. Atuo há mais de 10 anos conectando pessoas a experiências de luxo. Neste canal, entrevistamos amantes profissionais da viagem, dicas estratégicas e vídeos com informações relevantes para a nossa indústria, como este de hoje. A Europa está de olho em Portugal, pela liderança de conduta em como superar essa pandemia que abalou o mundo e segue abalando em muitos países, como é o nosso caso. Os portugueses foram exemplares nas taxas de confinamento e também na capacidade de superar as diversidades políticas em prol do bem da nação. Adotaram um confinamento total e uma estratégia de errilha para a retomada, que foi dividida em três fatos. Na primeira fase, a princípios de maio, foram reabertos alguns locais que foram mais afetados pela crise, como salões de beleza, barbearias, concessionárias de automóveis e livralheiras. Na segunda fase, cerca de duas semanas mais tarde, foi permitida a reabertura de restaurantes, no entanto com capacidade reduzida, o regresso às aulas dos alunos mais velhos que estão prestando vestibular, mas com regras muito estritas de higiene, distanciamento social e uso obrigatório de máscara. E voltou a ser possível visitar museus, galerias de arte e monumentos. A terceira fase se iniciará a partir de agora, de semana que vem, junho de 2020, com a reabertura de locais com mais de 400 metros quadrados, a reabertura de creches, os torcedores poderão voltar a vibrar com o futebol e, finalmente, a hotelaria poderá voltar a abrir as suas portas. Com o objetivo de incentivar a retomada do setor turístico, a recuperação da confiança em Portugal como destino e sensibilizar os estabelecimentos turísticos sobre as medidas mínimas a adotar, o Ministério do Turismo lançou uma campanha inédita envolvendo confederações e associações do setor, criando um selo denominado de Clean and Safe, ou seja, limpo e seguro. Cada categoria de estabelecimento turístico, ou seja, empreendimento turístico, acomodações, leias e hotéis, alojamentos locais, atrações turísticas, operadores turísticos, agências turísticas, agências de viagem e também guias e intérpretes devem adotar as medidas de acordo com a sua categoria. No processo, que é online, gratuito e opcional, os empresários devem preencher uma série de formulários que formalizam que estão cumprindo com as exigências para obter o selo. Cada empresa deverá desenvolver um protocolo interno de acordo com as medidas da sua categoria e ter esse documento disponível para apresentar para colaboradores durante uma formação específica sobre medidas de covid-19. Esse documento tem que estar disponível também para consulta de clientes, turistas, caso desejem, e sempre que o estabelecimento for sorteado para uma auditoria. Entre as dezenas de exigências, as empresas terão que fornecer um kit de proteção ao cliente, não necessariamente gratuito. E esse kit deverá conter, no mínimo, uma máscara e um par de luvas descartáveis. No caso dos colaboradores, esse mesmo kit deverá ser enriquecido com outros itens de proteção em função da função do colaborador dentro da empresa, como, por exemplo, uma vental ou uma viseira de plástico. As empresas têm que garantir os procedimentos de higienização nos espaços para clientes e colaboradores. Em suma, o selo exige da implementação das empresas de um protocolo interno que esteja de acordo com as orientações da Secretaria-Geral de Saúde e garante procedimentos seguros para o funcionamento das atividades. E este selo será válido a 30 de abril de 2021. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para baixar esse documento muito detalhado, com todas as exigências para cada área, para cada tipo de estabelecimento. A lista é bem longa. Depois que submetem a declaração do compromisso nesse processo online, os empresários passam a poder utilizar o selo nos próprios estabelecimentos, através de placas e sinalizações, e também nos seus sites e materiais de marketing para divulgação. Já para os turistas, essa iniciativa vai permitir rapidamente identificar quais são os estabelecimentos que prezam pela segurança e uma qualidade de serviço no seu atendimento, e fazer as melhores escolhas. No turismo de luxo, com padrões elevados, algumas das exigências agora existentes nesse protocolo já faziam parte da rotina de limpeza e higienização. Outras estão sendo incorporadas agora. Se você já está sonhando com as suas próximas férias em família em Portugal, veja este vídeo com 10 dicas sobre o grupo Martinhal, que é o hotel especializado em famílias, que foi dos pioneiros a obter o selo Clean & Safe, e que já vai abrir portas a partir de junho agora na região do Sul, na unidade Sagres, onde não teve nenhum caso de Covid-19. Hoje, enquanto estou gravando este vídeo, dia 27 de maio de 2020, já superam os 3 mil estabelecimentos com o selo Clean & Safe em Portugal. E o PAIN já começa a colher os frutos de uma organização proativa e focada na retomada de vídeos e inúmeros artigos na imprensa nacional e internacional sobre o tema e sobre esta bela iniciativa. Obrigada por ter assistido até aqui. Lembre-se de compartilhar este vídeo com um amigo ou com uma amiga entusiasta sobre o assunto, e por que não utilizar este exemplo como inspiração aí para o seu negócio, na sua comunidade, na sua empresa, na sua cidade. Enfim, obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.